A Música Vamos aqui ver um deck de salmo já, vamos ver umas bicicletas ali, umas bikes, que eu vou comprar uma nova ali porque a minha já deu o que deu. Olha o tamanho desse guidão, olha o tamanho desse, mas a gente fica com a bike desse jeito aqui, olha, é grande Olha que bonita essa bike, branquinha igual a do Marco É isso aí, aqui é os caras dos esportes, os loucos aqui Galera, essa loja é muito boa, se você nunca veio, tem muita coisa pra fazer aqui, é muito massa Olha a galera Marcelinho Barra, vê lá depois O Marco vai andar com isso aí, eu já andei uma vez, mas é difícil, é difícil na moral Agora a gente vai ver, ó, minha bike tá lá, tá lá A gente deixou sem cadeado, sem nada Ainda bem, ainda bem que tá lá nossas bikes lá Imagina se não tá Deixa umas bikes aqui, ó, sem cadeado ainda tá aqui, ainda bem E aí Vamos ver se esse aqui não é reativo Olha isso, F100, o outro lá não sei qual que é, mas olha aí, Ford e o outro aqui é Chevrolet Olha só, olha onde que é o tanque de gasolina, caraca, velho, olha, muito top Primeira vez que eu tô aqui, é muito bonito Olha esse carro aqui galera, se liga, olha isso cara, olha isso, não precisa nem falar nada Não tem nem vidro, olha, nossa senhora, eu nunca tinha entrado aqui dentro, é muito massa, muito legal Galera, se você é novo aqui, já deixa o like no canal, no vídeo e se inscreve no canal Bora bater 2k de inscritos aí A gente vai embora pra casa agora, já tá tarde Viemos aqui, não armazém, é muito legal E é isso, deixa o like no vídeo Fui